Tá bem, tá bem, tá bem, papai, eu peguei Olha a blusinha dele, apertadinha, mano A blusinha dele apertadinha, mano A blusinha dele, a blusinha dele apertadinha, mano A blusinha do Jack Safadão A blusinha, apertadinha, vai tirar essa blusa aí pra mim Já acabou o frio, já Tira a blusa, balei, sentai, 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 sentai Sentai, 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 sentai Tirar essa blusa Tipo, vai tirar a blusa, cara Esse cabeção tá meio atrapalhando Vai estragar essa roupa, cara Dá isso aqui Sai, cara Solta Solta a blusa, cara Ô, moleque Ó, vai estar, vai ficar sem camisa Vai Ai 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 Vai Que Co Faz Pura Pura